Faltando poucos dias para as convenções partidárias que vão definir quem são os candidatos a prefeitos e vereadores em todos os municípios do Brasil, a gente fala agora como está essa corrida pela Prefeitura de Pouso Alegre até o momento. Pouso Alegre tem aí seis pré-candidatos já trabalhando pelas comunidades, pelas alianças, no partido mesmo, para garantir que o nome seja escolhido. A gente fala quem são eles a partir de agora, que são seis nomes aparecendo. A Alba Junqueira é a pré-candidata do PL, ela lançou a sua pré-candidatura lá em fevereiro, mas já vinha atuando na política, já manifestando esse interesse de entrar para a política aqui de Pouso Alegre, então a Alba Junqueira do PL é a pré-candidata a prefeito de Pouso Alegre. Também aparece aí como um pré-candidato a prefeito da cidade, Alexandre Webb, que deve entrar aí na vaga já anunciada pelo próprio pré-candidato Leandro Moraes, que ele não é pré-candidato mais pela União Brasil. O partido União Brasil, comandado aí por Rafael Simões, deve escolher Alexandre Webb como pré-candidato a prefeito de Pouso Alegre, ou a candidato após as convenções que vão acontecer do final deste mês, início de agosto. Neste caso, há nos bastidores até a informação de quem seria o vice, que seria Dionísio Dupantano, que seria o nome escolhido nessa chapa. Mas claro, isso é muito cedo ainda, que tem as convenções partidárias e na política, como deu para perceber, as coisas mudam de um instante para o outro. Outro pré-candidato a prefeito de Pouso Alegre, já anunciado desde o final do ano passado, é o médico Antônio Marcos Codibeli. Ele é o pré-candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, o Antônio Marcos Codibeli, que é aí o pré-candidato do PT. O outro nome também que já com campanha de pré-campanha lançada, um evento aqui em Pouso Alegre com a presença de muitos políticos, é do atual prefeito, Coronel Dimas. Ele é pré-candidato à reeleição pelo Republicanos. E tem também aí na disputa Enéas Chiarini, como pré-candidato a prefeito de Pouso Alegre pelo Solidariedade. Enéas Chiarini, que já foi prefeito de Pouso Alegre, tem essa conversa encaminhada aí no partido e buscando alianças para garantir a sua candidatura no momento pré-candidatura. Outro pré-candidato aqui, fechando a lista dos seis pré-candidatos a prefeito de Pouso Alegre, é do empresário Felipe Vargas, que é pré-candidato pelo novo Felipe Vargas, que é empresário aí do ramo da construção civil, é presidente da CIPA, licenciado do cargo, exatamente para entrar na política, ele se licenciou do cargo. Então são esses seis nomes que a gente disse aqui, que são os pré-candidatos a prefeito de Pouso Alegre, os prováveis candidatos a prefeito de Pouso Alegre. Essa definição só virá entre 20 de julho e 5 de agosto, que é o período das convenções partidárias. É quando os partidos se reúnem ali com seus dirigentes, filiados, e vão escolher na maneira de cada partido define, de acordo com o estatuto de cada partido, quem será o seu candidato a prefeito, quais serão seus candidatos a vereador, ou se vão apoiar, coligar com outro candidato. Assim será a partir de 20 de julho até dia 5 de agosto para essa definição. Então, por enquanto, repetindo os nomes aí, Alba Junqueira, pelo PL, Alexandre Webb, médico, provavelmente, pelo União Brasil, Antônio Marcos Codibeli, pelo PT, Coronel Dimas, pelo republicano, Enéas Chiarini, pelo Solidariedade, Felipe Vargas, pelo Novo. Vamos acompanhando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí